Tudo bem, Tite? Boa tarde, boa tarde a todos. Tite, eu queria que você explicasse os principais motivos técnicos, anímicos, para que o Daniel Alves fosse convocado. E uma curiosidade, Tite, essa lista foi fechada depois da reunião de ontem ou durante essa madrugada teve o famoso coletivo da madrugada e você fez alguma mudança de ontem para hoje até a reunião de hoje? Não, de madrugada não teve, não. Teve a paz do convívio com a esposa e com a filha. Teve uma definição ontem, sim, após o término de todos os jogos. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros, alguns com uma ou outra mais qualidade. Tite, Wellington Campos, aqui na sua direita, por acaso me deram a poltrona H13, 13 de Zagallo, que te desejou boa sorte recentemente. Boa sorte a todos, boa sorte a nós, Brasil. Tite, e você falou da importância das observações, como disse também, e você leva contigo para a Copa um cara sensacional, um cara vencedor na vida. Chegaram até a falar que chave seria o seu auxiliar técnico, mas o seu auxiliar técnico nessa Copa, quem vai te ajudar, quem vai te dar uma força tremenda nas observações, se chama Ricardo Gomes. Queria que você falasse um pouco mais desse vencedor. Boa tarde, Wellington. Eu me sinto muito à vontade de falar com o Ricardo, porque nós já conversamos, e eu vou só reproduzir aquilo que pessoalmente nós falamos. O momento profissional de embate e da qualificação das equipes onde ele enfrentou, e aí nós enfrentamos com juventude, nós emprestamos principalmente contra o Vasco. O grande Vasco, 2011, uma equipe com a qualidade técnica, individual e com alma. Nós sentimos nos enfrentamentos. O gigante está luxo. Eu te externei isso pessoalmente ao Ricardo. Afora, todo o grupo que ele tem de técnico internacional, dos países por onde trabalhou, da capacidade que tem, da conduta pessoal que tem. Então, traz, sim, um componente importante no agregar a nossa comissão técnica, com certeza. Estou repetindo palavras que eu disse a ele pessoalmente. Nada mais daquilo que a nossa característica é transparência. Tite, boa tarde. Do Zé Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Tite, a convocação do Gabriel Martinelli. Ele é um jogador, talvez aquele com uma amostragem um pouco menor, mas ele estava no radar, ninguém aqui desconhece. E não me parece que seja uma surpresa absoluta a presença do Gabriel. Mas eu queria saber se dentro dos critérios de convocação está o jeito do Gabriel Martinelli jogar um jogador que, na comparação com o que não veio, por exemplo, o Roberto Firmino, ele desempenha uma função mais aguda e tu tens o Richarlison voltando, de uma lesão, embora apto, pelo que a gente sabe dos critérios de vocês aí. Qual é a função e a convocação do Gabriel Martinelli? A função do Gabriel Martinelli, de externo, ponta, agressivo, tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League. O jogador do lance individual, de transições em velocidade, que teve conosco, foram duas convocações, e que vem mantendo esse alto nível. Nessa concorrência, a gente diz que os atletas concorrem em alto nível. Ela pode ser, ela poderia ser, outros convocados poderiam e seriam plenamente justos. E existem argumentos para outros que poderiam ser convocados, também é verdade. São escolhas. Escolha de um atleta que ele é, dentro das características da equipe, do modelo, nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelos lados. Foi assim que a equipe se montou, é assim que uma equipe se estruturou. Então, de ter esses jogadores, que é o caso do Martinelli também. Tite, aqui atrás, André Hernan, live mode, aqui hoje na live do Casimiro. Queria te perguntar sobre 2018 e 2022. A gente viu o Juninho aqui falar, agradecer os funcionários. É uma seleção brasileira que tem jovens, tem a experiência do Daniel Alves, mas é uma seleção brasileira que tira um pouco o protagonismo do Neymar, que era em 2018. Era aquela coisa de Neymar, dependência. Várias vezes você já ouviu falar isso aqui em entrevistas coletivas. É uma seleção mais grupo do que propriamente individual, e principalmente tirando esse protagonismo do Neymar? Boa tarde, André. Não sei, não sei. O que eu, assim, quando estava fazendo a pergunta, eu digo assim, uma seleção, ela é a protagonista dos seus grandes atletas. Ela depende dos seus grandes atletas. Ela depende do Antony, ela depende do Rafinha, ela depende do Alisson, ela depende do Neymar, ela é dependente desses atletas. Se não tivesse essa qualificação, não cria uma expectativa maior. Talvez tenha sido por essa nova geração de atletas, principalmente do meio para frente, surgido, tenha dado essa importância também, e tenha dado enfoques a outros atletas, midiaticamente falando, vamos colocar, de outros atletas que estejam aí aparecendo. Mas a gente precisa de todos. A gente é dependente da qualificação de cada um deles. Boa tarde, Tite. Boa tarde a todos. Carlos Gil, Sport TV, TV Globo. Tite, uma lista de 26 jogadores te permite uma quantidade grande de atacantes. Nunca antes, numa Copa do Mundo, o Brasil pôde convocar nove atacantes. A gente sabe da vocação ofensiva do futebol brasileiro. Você falou agora há pouco sobre a importância dos extremos, mas também tem jogadores como o Pedro, que pode jogar mais centralizado. Enfim, o quanto essa possibilidade de levar 26 e ampliar o número de atacantes abre também uma quase que infinita possibilidade de armar um time como o torcedor gosta de ver numa Copa. Um Brasil que vai para frente, um Brasil que faz gols, um Brasil que é ofensivo. Como foi nesse último ciclo? Boa tarde, Carlos. Eu quero bater de novo numa tecla de equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Uma equipe que ela... E na vida, não só no esporte, para mim. Eu aprendi e tenho isso como convicção. O que há é uma geração de atletas de alto nível que estão se convocando pelo alto nível que tem. Não sou eu que quero. Os atletas estão buscando. Eles estão em alto nível, estão com desempenho alto. E o faz, sim, na medida que há uma versatilidade, a gente priorizar, como é o caso, de ter atletas importantes na frente, do meio para frente, e de ter uma convocação maior dele. Mas não vai fugir da ideia de uma equipe equilibrada. Para vencer alto nível, você tem que ter criação e gol. É fundamental. A gente tem uma parcela maior de atletas convocados nesse sentido. Isso não quer dizer que consistência defensiva e que aqueles números de uma equipe ser forte defensivamente gera aquele ponto de equilíbrio para te vencer. Então, essa fica uma ideia marcada, que ela é nossa. Mas, claro, que o bom momento deles determinou essa convocação. A gente tem atletas experientes nos três setores e tem atletas que surgiram, atletas novos, atletas olímpicos, também nos três setores. Então, aí também está o equilíbrio da equipe. Fábio, pessoal, boa tarde. Igor Siqueira, do UOL. Na convocação passada, o Daniel Alves não foi chamado sobre argumentos em que ele estava com questões físicas para resolver, problemas físicos. O Fábio mencionou bem na última ocasião. Queria saber de vocês o que mudou de setembro para cá, já que ele passou esse período sem jogar. E o que referendou a confiança de vocês para chamá-lo, mesmo nessa condição, sem partidas, ele está treinando lá no Barcelona. E se, Tite, você chama ele para ser o seu capitão na Copa do Mundo? Boa tarde, Igor. Bola contigo, Fábio. Passei. Como você disse mesmo, Igor, o Dani não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos diagnosticados pelo Guilherme, que esteve lá, nosso fisiologista, e o César Sampaio, que, pelos olhos deles, eles estavam com baixos níveis de potência e força. Foi falado isso a ele, nós falamos isso com ele, no dia 8, se eu não me engano, antes da data da convocação para a data FIFA de setembro, no dia 8 de agosto, se eu não me engano, um pouco mais à frente. E disse a ele abertamente, você precisa melhorar os seus níveis de força e potência. E me recordo muito bem que ele me disse, missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida. Fomos à Barcelona, o Kleber, eu e o Bruno, observamos dois dias de treinamento dele lá, e ele mostrou grande evolução nesse quesito de força e potência. Quero agradecer também a comissão técnica do Rafa Marques, da equipe B do Barcelona, que nos enviou dados, métricas dele nos treinamentos, e esses números nos deram mais segurança ainda quanto à convocação nele, nesse aspecto físico, mostrando que o Dani Alves de hoje, que está treinando na equipe B do Barcelona desde o dia 12 de outubro, é o mesmo Dani Alves que veio conosco em todo o ano de 2022, e que é o mesmo Dani Alves que esteve nas Olimpíadas de 2021. Então, no aspecto físico, ele se encontra apto a participar da seleção brasileira. Essa é a nossa conclusão. Vamos fazer um acréscimo, Igor, na parte técnico-tática que ela tem. As pessoas têm que entender e oportunizar essa situação, e talvez os comentaristas possam também falar de uma forma mais objetiva. Os laterais na equipe brasileira, na medida que se tem pontas, não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Não vai ter lateral ofensivo, vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ele ser um articulador, ser um organizador. E nós não termos ele um jogador de 60, 70 metros de ida, 60, 70 metros de volta. Não. Ele tem a capacidade de organização. Essa é a função dele. É isso que ele pode nos proporcionar, fora outras virtudes. Talvez a liderança, você possa falar como ex-capitão. Sim. O Dani é um cara fantástico. Sim. O quanto ele é comprometido com o novo, o quanto isso estiga, o quanto ele se mobiliza e mobiliza o entorno. É um cara que eu tenho como referência dentre aqueles que eu convivi, como atleta e agora como gestor técnico. E é um importantíssimo momento, cara. Eu também acho que tive a dúvida que a maioria de vocês tiveram, principalmente pelo nível de exigência do campeonato que ele vinha disputando. E pelo melhor Dani, o melhor Dani que tivemos conosco, principalmente na sequência de Coreia e Japão. E ele, mais uma vez, me surpreendeu. E eu estou muito confiante daquilo que não só o Dani, mas que todos os nomes aqui que nós escolhemos podem nos trazer em termos de entrega. Então, com a idade dele, 39 anos, um jogador que, mundialmente falando, já está pensando em aposentadoria. A grande maioria desses atletas, eu muito menos me aposentei. É um cara ainda totalmente... faz muito bem essa gestão do externo, né? Que se não deixa envolver por aquilo que... pelas coisas que possam vir a tirar o foco. E, mais uma vez, aquilo que a gente combinou, ele cumpriu. Então, por isso que ele está aqui hoje. Não só ele a todos, né? Mas, especificamente, o Dani, porque eu tive, nesses dois momentos lá, né? Eu e o Gui no México e agora o Kleber e o Fábio na Espanha. Tem que lembrar também que tem sete jogos, né? Que o cara vai ter que jogar. Tem que estar à disposição para sete jogos. Não é um negócio também tão exageradamente falando, né? Ele é um dos capitães da equipe e, normalmente, é o atleta que ele é mais longe. É a informação do Futebol de Estado isso aqui, né? O Dani Alves é até parado pelo Puma. São 12 jogos, uma vitória, cinco empates, seis derrotas. 22% de aproveitamento, zero gols, três assistências, três amarelos. E não joga desde setembro. Assim, os números não agradam, né? Não são bons. Não, não. Queria saber se você concorda com isso, tu e a tua comissão técnica. E se, ao mesmo tempo, tu acha que a opinião pública brasileira confia nisso também. Não sei se a opinião pública comunga disso, Alexandre. Eu não posso me reportar ali fora. A gente fica tão focado. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível. O que teve era um processo evolutivo. E, quando tu tem quatro anos de trabalho, esse trabalho fica muito mais consistente. Ele fica muito mais abalizado. Esse é o período que nos dá. Então, talvez essa confiança e o desempenho dos atletas tenha gerado essa relação com o torcedor. Mas eu não tenho, assim, marcado o que é. Vejo, sim, num crescente, numa expectativa bastante boa. A respeito dos outros profissionais, mas eles sempre têm colocado, daqueles que eu tenho acompanhado, sempre colocado quatro, cinco seleções no mais alto nível. E num campeonato que ele é mais torneio do que campeonato, porque não é ida e volta, existem características específicas que, daqui a pouco, uma equipe que ela não é uma seleção, que ela não é muito visada, ela possa chegar na final. São características, principalmente, quando tu tem um jogo só. A margem de erro, ela fica muito pequena. Então, ela traz essa característica. Talvez, mais ainda do que a Copa do Brasil, onde tem jogos de ida e volta. É um Mundial, é um jogo só. Eu olho para o lado do Juninho, eu olho para o Juninho e olho para o César, porque eles vivenciaram todo esse momento, também dentro do campo e eu fora. Mas a gente assume que Brasil, sim, ele é um dos favoritos. E, a minha opinião, sim, ele é um dos. Perfeito, não dá para fugir dessa responsabilidade. Claro que não. É óbvio isso. Se ele fala alguma coisa diferente, é loucura, né? Ah. Aqui no fundo, Monique Danelo, TNT Esportes. Boa tarde a todos. Tite, a gente tem visto nessas últimas semanas uma preocupação muito grande com relação às lesões. Já vimos vários jogadores de outras seleções que estão fora da Copa. E aquela imagem do Richarlison chorando chamou muita atenção, né? A saída dele, o sofrimento dele ali lesionado. Queria te perguntar, e se o doutor Rodrigo Lasmar pudesse complementar também, qual é a real situação do Richarlison nesse momento? Como vocês têm administrado essas pequenas questões para que todo mundo esteja 100% quando se apresentar lá em Turim? Obrigada. Boa tarde, Monique. Quando a gente vem aqui com uma gama de pessoas e outros que poderiam aqui estar também, é para passar para vocês que nós temos uma responsabilidade de cada um na sua área falar de uma forma específica. Eu não tenho todas as condições técnicas para falar em termos fisiológicos, físicos ou médicos. Mas o doutor tem. Eu vou te falar um negócio, Luiz Freire. Eu nunca vi um debate tão poético quanto hoje. Nós tivemos uma oportunidade de visitar o Richarlison e também o Paquetá em Londres para avaliar realmente a sua recuperação e o seu processo de evolução desde a sua lesão que aconteceu no dia 15. Ele teve uma lesão na panturrilha esquerda e pudemos até fazer exames de controle na semana passada. A nossa avaliação teve uma melhora realmente muito importante. Essa semana ele já começa a treinar com o grupo. Existe talvez até a possibilidade que ele seja aproveitado no seu clube durante algum jogo antes da sua apresentação conosco na próxima segunda-feira. Então, nós estamos muito confiantes de que o Richarlison vai se apresentar na próxima semana em condições de estar totalmente liberado e treinando à disposição do Tite. Só queria complementar, Monique, que nós continuamos acompanhando todos os atletas porque a Espanha tem dois jogos ainda essa semana, a Inglaterra três jogos na semana, a Itália dois e assim por diante. Então, nós temos que acompanhar até o final. Até eles brincam comigo. Chegou o Zeca Pimenteira, vai gorar, alguém vai machucar. Nós temos que planejar, é o nosso papel. Então, nós temos que estar sempre atentos que tudo pode acontecer até o próximo domingo. E também, quando se apresentarem conosco, até 24 horas antes da estreia, como o doutor Rodrigo já conversou conosco, você pode fazer uma substituição por problemas clínicos. Então, nós estamos atentos e nos planejando para tudo isso. Nós temos uma responsabilidade de transparência e de passar informações verdadeiras para vocês. não o disse, o talvez, ou aquele cara, ou o comentário. Então, essas situações, não só com o Richardson, ou essa orientação, não só com o Dani, mas ela foi feita com todos os atletas no aspecto físico de melhoria, no aspecto técnico de melhoria, inclusive aqueles que não foram convocados. Até porque, muitas vezes, eles falam aquela, a gente não fala de quem não foi convocado. Para que eles concorram em alto nível, para que eu tenha, sim, uma noite mal dormida, mas que haja o respeito humano. E tu falaste do lado humano, que eu sei o quanto de humano existe, o quanto de expectativa de pessoas envolvidas. Mas, antes disso, o respeito nosso. E essa orientação a todos eles. Então, ela é do Alexandro, ela é do Teles, ela é do Arana. Contem, eu conversei com o Arana. Então, sabe, de ter essa conduta, que ela seja com equidade a todos. É, o Arana estaria na lista, certamente, se não tivesse machucado, né? É, porque hoje o Arana abandonou as muletas, hein? Boa. ...9 atacantes, se considerar o Neymar atacante, são 7 estreantes. Qual que é o peso de tantos estreantes numa Copa do Mundo? Você viveu isso há 4 anos e meio. Como é que vocês definiram por isso? Vocês tinham a possibilidade do Firmino, né? Que vocês foram ver também pessoalmente. Perderam o Coutinho também. A possibilidade de ter o Coutinho de última hora. Queria que você comentasse um pouquinho isso, por favor. Boa. Experiência. Experiência conta, assim como conta o momento, assim conta a capacidade de concentração do atleta. Uma série de fatores, eles são levados em consideração. A carreira toda, o nível que ele se mantém. Eu olho para o Ramon e olho para o Juninho, eu lembro dos 10. Aí lembrei do Everton Ribeiro agora. Quanto ele retomou e tem essa consistência do 10, do jogador da articulação, do jogador criativo. E quando ele voltou do Emirados Árabes, eu já tinha a expectativa dele. Eu falava assim, demorou para voltar, porque eu conheço o Emirados Árabes. Ele traz um nível de uma rotação, de uma competitividade melhor. Ele retomou. Então, nós temos esse aspecto. É um jogador que tem 32 anos, mas tem a, eu acho que a primeira Copa do Mundo também. Associar um fator, jogam em alto nível. Daqui a pouco, você está jogando final de Mundial, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Aí você tem jogos importantes na Europa, que o enfrentamento deles com atletas de outras seleções, ele é constante, os treinamentos, nós fomos na Juventus, estávamos lá e eu acho que o diretor nos colocou que haviam 15, 16 atletas da Juventus que estariam nas suas seleções. Então, há esse enfrentamento. Então, ela é muito relativizada o aspecto de experiência. Fora isso, não estava no Mundial, mas na Copa América. Muitos atletas com participações em Copa América, claro que num nível inferior. Mas só esse enfrentamento que o Tite coloca, de jogos entre jogadores de seleção, espalhados pelo mundo, já dá esse crescimento e essa condição ao atleta. Mesmo os meninos, um menino como o Rodrigo, que é o mais novo da convocação, sendo decisivo numa Champions League. Eu fiz o cálculo aqui, Cazeta, são 950 jogos de experiência acumulados entre os 26 convocados. São 950 jogos, só que a gente tem o Neymar com 121, o Cazeta com 109. Depois eu falo o número de gols aí também. A experiência da Copa de 2018 pesou. Chegou aquele momento que, por exemplo, você estava em dúvida entre dois jogadores e chegou a pensar, pô, em 18 eu não levei um jogador com essa característica e me arrependi. Ou então, em 18 eu levei um jogador com essa característica e se mostrou correto. Então, a minha pergunta é, o quanto a experiência de 18 influenciou na definição da lista final? Não sei, Márcio. Falava que eu não sei. Pô, volta aqui pra gente, Luiz. Alguma coisa eu incorporei. Pô, já é a quarta pergunta que o Tite responde que eu não sei, irmão. Pô, desculpa, bicho. Ele quer parecer filosófico, ele não quer cravar nada, mas, pô, desculpa, bicho. Cara, vamos lá. Questões. O Tite tá falando ainda ou o diretor? Tá falando ainda, vai falar agora daquele documentário da Netflix que tem falando da seleção de basquete dos Estados Unidos e vai fazer uma comparação, imagino. Você quer escutar? É isso mesmo? Bata ele lá, diretor. Vamos ver. Será que ele vai falar num sei também? De uma forma, no Brasil é de outro, na Europa. Eu queria que você pudesse falar, se você vai conversar com a arbitragem, o Klaus ou o Wilton Pereira, que vão pra Copa do Mundo, se você tem essa preocupação com a arbitragem. E pra agradecer o Vinícius e o Seu Osíris, também fazer a segunda pergunta, em os anos 90, tinha uma música muito famosa do SPC, só pra contrariar, que é essa tal liberdade. Um dos trechos da música fala assim, eu troco a liberdade pelo seu perdão. O que é que você trocaria pelo título da Copa do Mundo? Obrigado, Tite. Que isso? Que isso? Não vai ganhar nada. A flutuada, vamos trocar uma flutuada. Vamos ver. O título da redenção, ele é bem, eu assisti também, eu assisti também, nós assistimos, acho que foi uma... E há um enfoque, sim, são duas Olimpíadas que há essa perda dos Estados Unidos, elas duas na sequência. Tomara que a manutenção do técnico dê lá tal qual dê aqui, é essa coincidência. Há, sim, uma atenção em relação à arbitragem, o Matheus fala fluentemente inglês, teve recentemente uma... como é que chama? Uma conferência. Uma conferência que o Matheus, juntamente com... Participei eu, o Seneme, o Pericles e o Alício, a gente esteve acompanhando o que a FIFA está falando sobre a arbitragem, eles deram uma atualizada e a gente também vai ter um encontro com os árbitros lá no Catar, com a comissão de arbitragem para falar. Lembrando que a gente vai ter um impedimento semiautomático, né, na Copa do Mundo. Eu cheguei a conversar com o Seneme, com o pessoal daqui. Uma forma da gente ter uma velocidade maior na hora de detectar a posição de impedimento. Essas coisas, as vezes, de interpretação, inclusive, principalmente da Premier League, com as outras ligas, e a gente entende, eles deixaram bem claro quais vão ser os parâmetros que eles vão exigir lá. Então, agora, cabe a gente também passar aos atletas e, para toda a comissão técnica, entender bem quais são os pontos principais e importantes para a gente estar conversando e ter esse cuidado, sim, que é muito importante saber como vai ser a interpretação dos árbitros, como vai ser a interpretação dessas comissões de arbitragem, tanto do VAR quanto de campo, para a gente passar para os atletas, para ter concentração, exigir e cobrar também da arbitragem nos momentos que devem ser cobrados. Cara, eu acho assim, a gente sabe como é a arbitragem de Copa do Mundo em relação ao que é o futebol brasileiro, por exemplo. Deixa muito mais seguir, é um jogo muito mais fluido, porra. São jogadores também que estão acostumados com isso, né? Ah, é, exatamente. O que você trocaria pelo título de campeão do mundo? Eu não troco a liberdade minha por nada. Ah, eu falei isso, não. Coeta, coeta. Próxima pergunta, hein? Estou esperando vencer. O título, o que eu trocaria pelo título? Estou esperando ele flutuar, né? Não, eu acho que eu não trocaria, não, mas eu vou fazer tudo para merecer, ter o orgulho próprio de ser melhor. Dentro da lei do jogo, tu falaste em termos de arbitragem, ser mais competente. Não precisa dar porrada em ninguém para ganhar, não precisa levar vantagem, não precisa ser escuso, não precisa ter o... O futebol tem um mecanismo dele implícito, ético, que ele é educacional também. Eu fui educado pelo esporte. Meu pai me educou pelo esporte. Existem regras, existe insuperação, existe respeito à arbitragem, respeito ao adversário, existe a ser melhor, existe ser mais competente. Esse é o nosso desafio. Eu troco pela competência, por merecimento. Pronto, eu acho que eu consegui. Ele está coberto de razão, cara. Acho que assim, as pessoas pensam só no resultado final, quando na verdade o importante é o processo, é você fazer o seu melhor, e que o seu melhor seja suficiente para superar todas as adversidades adversárias, para você ser campeão. Eu vou dar o exemplo do que vai acontecer aqui com a gente. A gente quer ter o melhor resultado da Copa do Mundo, transmitindo a Copa aqui na live, mas a gente não quer que caia a transmissão da TV Globo, que caia a transmissão lá de quem vai fazer também, não. A gente quer que todo mundo faça o seu melhor e a galera escolha ver com a gente aqui, é isso que a gente quer. Jogamos com dois volantes. Jogamos diferentes, comportamentos diferentes, resultados bons. Qual vai ser o time do Brasil, com um volante ou dois volantes? Boa tarde. Existe um aspecto modelo, na que você está se referindo, de duas formas a equipe se consolidou e adquiriu confiança, e existe a estratégia. A estratégia é que você mantém a mesma ideia e vê do adversário aquilo que ele pode te impor, para que você possa utilizar uma ou outra escalação. A da estreia? Não sei. Eu acho que é real, tá? Eu acho que é real a dúvida dele. Tite. Eu acho que é real. Alô, Tite, aqui bem à sua frente, Roberto Tomé, Record TV. Tudo bem? Boa sorte lá no cantar. E aí, você sabe, Cazé, se é paquetal ou com o volante? A seleção a gente observa que todo mundo já... Acho que ele vai jogar com... Acho que ele vai jogar com... ...teve uma evolução. ...fé de Casemiro. Basicamente, a partir da Copa América. A pergunta que eu coloco é a seguinte, do ponto de vista mental, você acha que a seleção está pronta para superar, digamos assim, adversidades, um placar ruim, eventualmente, num jogo, superar provocações? O mental da seleção, como é que está? Fala. Boa tarde, Tomé. Nós conversamos, eu acho, um pouquinho a respeito, quando de uma outra reportagem, eu acho que nós, em São Paulo, nós conversamos. Quatro aspectos são fundamentais. Para mim, o mais importante deles é a qualidade técnica individual dos atletas, é a parte física, é a parte da saúde, ela é a parte tática e ele é o aspecto mental. É sim, atletas de alto nível têm que trabalhar sob a pressão. Então, técnicos trabalham sob pressão, tem até um ditado, assim, que eu estou falando de técnico, agora falando assim, técnico no Brasil é condenado a vencer. Condenado a vencer. Você trabalha com essa estima, com essa pressão. Atleta trabalha com essa pressão. Saber, tal qual a Rebeca, eu acho que deu a Rebeca, deu uma entrevista sensacional. Ela disse assim, eu olho pelas minhas adversárias. Ela disse, eu olho, mas eu fico muito mais concentrado naquilo que é o meu trabalho, aquilo que eu devo fazer, os meus movimentos, e deixar isso à margem. Porque ele é uma, digamos assim, uma variável que eu não domino, mas eu domino e é a minha própria capacidade. Então, talvez essa, que a Rebeca, nessa manifestação, ela possa reproduzir aquilo que é uma pressão enorme, mas que os atletas de alto nível, pessoas de alto nível, profissionais de alto nível, nós todos temos que ter a capacidade de absorver e ficar focado no nosso trabalho, sim. Traduzir isso nessa preparação na Copa do Mundo também. Eu acho que, assim, essa é uma questão muito abordada quando é a Olimpíada, né, Cazé? A questão do mental, do psicológico, que o seu atleta brasileiro está bem preparado. O senhor está aqui, o senhor está aqui, o senhor está aqui, o senhor está aqui. Fala alto. É, aí sim. Comecei paralelo. Olha lá. Então, está aí o representante e a minha gratidãozinha a ti por tudo aquilo que a gente realizou junto. E eu agradeço a ti, agradecendo a ti, a todos os outros que me aguentaram para que eu pudesse estar aqui um dia. Porque, assim, só para diferenciar, né, do atleta olímpico, que muitas vezes a gente fala, chega na Olimpíada, um atleta brasileiro está lá no túmulo e fala, porra, o cara, pô, peidou na farofa, pô, congelou e tal. Cara, o futebol é diferente. Esses caras estão todos acostumados a jogar, virar jogo, jogar jogo no mais alto nível. A gente tem a reação do Pedro e do Everton Ribeiro? Essa é a última, agora. É a última. Essa é a última. Volta lá. Vai deixar? Porque você pode deixar de fora um atleta que tinha ali a sua última oportunidade, um atleta que está começando, despontando e tem esse sonho que foi retardado, enfim. É uma responsabilidade muito grande, você já explicou os seus critérios, mas estamos falando aí de grandes nomes, como Gabigol, Renato Augusto, enfim, vários nomes. Que, porventura, sonhavam em ir para a Copa e não vão poder. Se você pudesse mandar um recado, falar para esses atletas que estavam até na briga e acabaram ficando de fora por alguma questão de critério seu, se você pudesse falá-los, o que você diria a eles que não puderam estar juntos dessa vez? Obrigado. Boa sorte lá no Mundial. Boa tarde, Thiago. Uma vez o pessoal colocou, qual é o conselho que tu dá? Eu não dou conselho. A resposta que eu dou é, quando nós estivemos juntos, cada atleta de vocês, vocês sentiram e vocês viram que tipo de comportamento eu e a comissão técnica teve com vocês. É esse o sentimento maior e a compreensão. É muito difícil, é muito difícil, mas há um respeito profissional, e aí eu reporto muito grande, não só profissional, mas humano, em relação a cada um deles. Mas, mais do que falar aqui publicamente, o nosso comportamento com cada um deles, que aquele comportamento, ele é do dia a dia, ele é verídico, tu constata quando tu olha, quando tu lê a expressão fisionômica, tu vê se o cara te dá atenção, tu vê se a comissão técnica busca, se o médico traz. E escolhas, às vezes não, elas se trazem também esse peso de deixar alguém fora, respeitando. Titi, boa tarde, boa tarde a todos. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Aqui atrás, Titi. Você chegou a conversar com o Felipe Coutinho, depois da lesão dele, se ele não estivesse lesionado, ele estaria na sua lista? Boa tarde, Aline. A gente tem que premiar e valorizar principalmente essa competição em alto nível, e aqueles que foram convocados. É muito difícil de falar assim, vai estar, não vai estar. A informação já veio lá atrás, eles estavam concorrendo. A gente ficou assistindo todos os jogos no final de semana. Todos os jogos no final de semana, a gente ficou acompanhando. Como é que ele viu o baixo? Todos os atletas convocáveis, a gente ficou acompanhando. Para ter todas as informações, para visualizar e para ter uma definição. Ele falou que viu o todo, tem muito mais. O pior deles é quando o cara machuca e não tem condição de lutar por uma vai. Essa é a pior delas. Uma experiência um pouquinho de um atleta que parou com 27 para 28 anos e que tinha um sonho e que daqui a pouco teve que montar uma lojinha de artigos esportivos lá para que pudesse ir passar em um concurso público para começar a lecionar, porque a vida me tirou a possibilidade de ser atleta. Então, esse cunho da lesão é muito grande. Eu queria que todos eles tivessem, não só o Couto, o Arana, quem mais que ficou fora por lesão ou que ficou fora da briga por lesão. Diego Carlos. Diego Carlos. Uma série de outros aspectos, de outros atletas que tiveram. Fica assim, tal qual os outros que não foram convocados pelo aspecto técnico. Fica aqui o registro e o respeito, o lastimar. Respondendo especificamente a sua pergunta, eu falei com ele, falei com ele ontem. Ele estava muito, mas muito abalado, muito triste. E eu, acho que eu, como todos nós também ficamos. Isso parece que a dor passa para a gente. Quando você tem um filho que fica doente, você fala, passa para mim, você fica assim, pelo amor de Deus. E foi o sentimento que eu tive com ele, de tanto que nós gostamos dele como pessoa, como ser humano, como atleta também. Não dá para o Tite chegar e falar assim, por caro, estaria convocado, porque aí é um desprestígio aquele que ele teve que convocar também. Então é uma situação delicada nesse aspecto. E é sempre ruim. É nesse aspecto que o Tite conduz bem, né?